Me responde uma coisa, seu bumbum tá preparado pro treino de hoje? Borba bumbum chegando pra tonificar, empinar, derreter as gordurinhas do seu bumbum, vem! Gente maravilhosa! Hoje a gente precisa solamente de um colchonetinho Se você quiser usar uma caneleira, tiver caneleira aí e quiser usar, tá calepal, pode usar uma caneleira também Se você não tiver caneleira e quiser usar, vou te ensinar a fazer uma caneleira nesse link que tá logo aqui em cima, tá? O Borba bumbum é um desafio que tá rolando esse mês todo, é um desafio diferente, são 4 minutinhos de treino bem babadeiros Pra você dar aquela rebitada no seu bumbum Aperta o joinha que tá aqui embaixo antes da gente começar, pra que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, tá? Depende do seu joinha, então aperta aí pra que o YouTube distribua, mande pra mais pessoas, pra mais pessoas poderem treinar com a gente hoje Bora? Ó, coloquei aqui embaixo um colchonete e o exercício de hoje, porque cada dia é um exercício diferente no nosso Borba bumbum Se você estiver chegando aqui agora, você vai poder fazer os antigos, porque estão todos gravados aqui, é só você digitar Borba bumbum E aí, esse aqui é assim, você vai fazer em 4 apoios, subir sua perna com a pontinha do pé pra baixo, cruzar uma perna sobre a outra, voltar levantando seu calcanhar como se fosse bater lá no teto Cruzei e voltei Soltei o timer, 20 segundinhos de exercício e 10 segundinhos de pausa Vem comigo, ó, sobe, cruzei por cima, subi, cruzei por cima, levantei, quando eu levanto, eu sinto o pico de contração, a contração máxima do meu glúteo Aqui, ó, tá? Esse exercício trabalha bastante também posterior da sua coxa, a parte de trás da coxa O que também é muito ótimo, né gente? Muito tudo de bom, porque aqui, posterior de coxa, é onde a gente também acumula um pouquinho de gordurinha localizada, celulite, né? Vem de novo, então sobe tudo até sentir que espremeu o bumbum, voltei cruzando Quando eu faço esse lance de cruzar uma perna sobre a outra, eu também consigo recrutar um pouquinho da musculatura do meu glúteo médio, que é a lateralzinha do meu bumbum Então, aqui a gente tá trabalhando bastante glúteo máximo e um tiquinho de glúteo médio Aí, descansa Entendeu como é que funciona? 20 segundinhos e a gente faz o exercício 10 segundinhos e você pausa e descansa mesmo Se prepara pra voltar Valendo Subi, cruzei Uma tendência aqui é a gente começar a virar o pé meio que pra fora, assim, ó Não deixa o pé virar pra fora, sempre foca pra tentar deixar o pé viradinho pra baixo E lembra que o seu pé, seu pé tem que tá ativo Não deixa ele solto não, deixa ele ativo Aê, descansa Ai, começou a pegar Sabe quando começa daquela queimadinha boa? Tudo com uma perna só, depois a gente vai pra outra Isso é legal porque a gente consegue fadigar a musculatura Levar nosso músculo lá no nível de esforço máximo E a gente consegue ter resultados melhores Mas, falando em esforço máximo, se você quiser um jeitinho mais fácil de fazer Você fica com a pontinha do pé no chão Sobe menos, volta sem cruzar Sobe menos e volta sem cruzar Uma opção de baixa intensidade, mas leve pra você Tem outro detalhe, meu povo Aqui, com o joelho no chão A pressão que a gente coloca no joelho é grande Então, às vezes, você pode sentir algum desconforto No joelho que tá apoiado Aí, minha ideia é que você dobre Dobre seu colchãozinho, deixa ele dobradinho assim E apoia o joelho em cima Vai aliviar bastante essa pressão Vai fazer com que você consiga Uh! Sente mais o bumbum que qualquer outra coisa Aê! Porque ninguém merece, né? Quando a gente tá fazendo exercício, tá sentindo dor No músculo que tá trabalhando aí Começa a sentir desconforto em outros lugares É ruim demais Parece que a gente perde o foco, né? Vai lá Subi Cruzei Subi Cruzei Continua, manda ver aí Em cima E cruza Quero mais Não me abandona Não me deixa Lá em cima e desce Uh! Força Aê! Menina do céu Faltam duas séries aqui Bate no bumbum Você tá sentindo o posterior de coxa aqui, ó? Onde eu falei que você ia sentir? Vai lá Sobe Cruza Sobe Cruza Opção de baixa intensidade Ficar no pititiquinho aqui, ó Subir Voltar Tocando o pé no chão É normal Até na opção de baixa intensidade Você sentir dor Sentir que tá queimando sua coxa Sentir que tá queimando seu bumbum Mas é pra isso que a gente tá aqui, né, gente? Descansa Última dessa perna Se a gente não quiser sentir essa queimação boa A gente tá assistindo televisão paradinha numa boa, né? A gente veio pra treinar Tem que sentir essa queimaçãozinha gostosa Vai lá Subi Cruzei Quem tá usando caneleira aí? Escreve aqui pra mim nos comentários depois da hora que a aula acabar Quero saber quantos quilos que você usou E se você deu conta de fazer até o final com caneleira Se não deu conta Não tem problema Uuuh Ai, descansa Se não deu conta, não tem problema O que você vai fazer? A gente vai trocar de perna, tá? Se não deu conta, você tira no meio do caminho Não tem problema O importante é você fazer com a técnica perfeitinha Os exercícios do início ao fim Eu virei de lado só pra ficar de frente pra você Você pode continuar aí onde você tá Vou soltar e a gente vai pra outra perna Bora lá? Valendo, ó Subi Cruzei Subi Cruzei Bumbum esmagado aqui, ó Sente o bumbum apertadinho mesmo E cruza Em cima Cruza por cima da outra Sem pressa Fazendo um movimento bem bonitinho Aê, descansa Pode relaxar O movimento completo Quanto mais completo Quanto mais amplitude você der Melhor é Let's go Vem Cima Cruza Uh Lá no alto E volta Você acha que aqui não dói? Que tá doendo muito Tá pegando fogo Mas é essa doezinha boa Que dá resultado Então, pensa No resultado que você veio buscar na aula hoje Descansa Ai Joelho começou a incomodar? Lembra? Dobre o colchão Põe uma toalhinha embaixo Alguma coisa pra deixar esse apoio mais fofo Foi Subi Cruzei Subi A gente já passou da metade do treino, gente Aqui a gente já tá na reta final Vamos lá Ah Mantém Em cima Cruza Em cima Mais 5 segundinhos Não me deixa Aê Descansa rápido Entrando na quarta série já Uh São 8 séries pra cada lado 8 séries de 20 segundos Esse é um protocolo de treinos Vai lá Chamado Tabata A gente pode fazer o Tabata com tudo que é tipo de exercício Pode ser um treino mais cardio Pode ser um treino localizado como esse que a gente tá fazendo Esse protocolo Tabata deixa o treino curto e intenso ao mesmo tempo Isso é muito legal A gente consegue potencializar os resultados treinando pouco tempo Descansa Ai, gente Ai, gente Minha coxinha Meu bumbumzinho De novo? Prepara aí Bora Subi Cruzei Subi Cruzei Manda ver Dá o seu melhor Sente que quando você tá com a perna lá em cima Seu bumbum contrai mais Então nada de ficar na miserinha Não tem um estiquinho aqui não Sobe bem Cruza Recupera Ai, gente Mais 3 séries Mais 3 séries E a gente tá liberada Vamos Prepara Foi Cruzei Cruzei Subi Subi Cruzei Quero mais Não me abandona Não para Preciso de você comigo até o final Força Sobe E cruza Mais 5 segundos Quase, quase, quase Recupera Gente Eu tô sentindo muito posterior Bem aqui Pensa no lado positivo disso Tá doendo a bunda Posterior De coxa Tá tudo trabalhando Vai lá Sobe Penúltima série Galera Aguenta Leva a calcanhar Pro céu Tentando não movimentar Essa parte aqui Do seu tronco Tá Você não pode ficar Fazendo isso aqui Indo pra frente Pra trás Tudo paradinho aqui Seu abdômen Que garante que você Fique paradinha Congelada na estátua Recupere Vem pra última Agora quando é a última Gente Vamos Prepara Após os cotovelos Foi Sobe Cruza Sobe Cruza Traz seu abdômen Pra dentro Traz seu umbigo Lá nas costas Em cima E desce Reta final Pra acabar Em cima E cruza Quase, quase, quase Aê Descansa rapidinho Dá uma batidinha Na coxa Aqui Vamos fazer uma massagem Linda Pegou, hein Pegou Você conseguiu fazer De caneleira Conta pra mim Aqui nos comentários Quero saber Quantos quilos você usou Se você tirou A caneleira Do meio do caminho Escreve aqui nos comentários E ó Antes da gente dar tchau Já quero te pedir um negócio Chama mais pessoas Pra fazerem Emborba bumbum Com a gente Você pode chamar mais pessoas Postando no seu Instagram Você fazendo Incentivando Inspirando Pessoas Virem treinar Junto com a gente Ou então Mandar através Da flechinha Que tem aqui embaixo Uma flechinha Pra você compartilhar Compartilha Chama a galera do trabalho A galera da vizinha Ansa aí Chama todo mundo Esse treino é pra todo mundo E outra coisa Eu vou deixar também aqui Sugestões pra você Complementar esse treino Se você tá chegando aqui agora Se inscreve no canal O canal tem muita coisa boa Tem muito treino Tem muita dica de alimentação Tem muita dica Pra você conseguir levar Um estilo de vida Mais saudável Aqui na lateral Vou deixar sugestões de treinos Pra você complementar O treino de hoje E eu te vejo amanhã Firme e forte aqui No próximo Borba Bumbum Beijo E aí Tchau 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 Tchau